O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento de um processo que pode restringir o foro privilegiado a crimes praticados durante o mandato. Quatro dos onze ministros votaram a favor da limitação. Só que o julgamento foi interrompido agora há pouco pelo ministro Alexandre de Moraes, que pediu mais tempo para analisar o assunto. Foi o segundo dia do julgamento. No início da sessão, alguns juízes reclamaram das críticas de que o Supremo seja ineficiente. Eles rebateram uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que informa que 68% dos processos contra pessoas que têm foro privilegiado prescrevem. O ministro Alexandre de Moraes disse que acabar com o foro privilegiado não é garantia de que acusados serão julgados. Essa afirmação é de que a existência de foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal acaba gerando impunidade, acaba ampliando a impunidade, não só, eu volto a insistir, não só não há nenhuma comprovação estatística, sociológica, empírica, mas acaba por ofender e desonrar a própria história do Supremo Tribunal Federal. O foro privilegiado é assunto aqui no Supremo Tribunal Federal e também lá no Congresso Nacional. Ontem os senadores aprovaram uma proposta de emenda à Constituição que acaba com a prerrogativa de foro para todas as autoridades nos crimes comuns, inclusive para os juízes do Supremo Tribunal Federal. Os senadores incluíram no texto ainda um dispositivo para impedir a prisão após condenação na segunda instância dessas mesmas autoridades. O texto seguiu para a Câmara, onde deverá passar por duas comissões e por duas votações no plenário antes de começar a valer. Este analista político disse que o interesse do Supremo é aliviar a carga de trabalho do tribunal, que deveria se concentrar na análise da Constituição e não em julgar autoridades. Já o Congresso não quer que o Supremo assuma o papel de legislador e por isso avançou com a PEC do foro. Nessa dinâmica, segundo o especialista, pode haver perigos. Se a gente defender o fim do foro privilegiado, o que vai acontecer é que diversos políticos que são investigados pelo Supremo Tribunal vão poder ser investigados pela justiça estadual ou instâncias inferiores. O que significa que não haverá tanta transparência assim no processo, porque às vezes fica muito circunscrito a uma região ou Estado e às vezes a influência ou outras formas de tentar intervir nesse processo pode acontecer. Olha, ainda não há uma data prevista para a continuidade do julgamento e uma decisão final do STF que venha a mudar a atual regra.